E muitas vezes na tua vida vão acontecer coisas que você não vai fazer muita ideia do porquê. Sinceramente eu aprendi uma frase que pra mim é muito verdade. Sofrimento é passageiro, existir é pra sempre. Então assim, não pense em desistir nunca, de nada na sua vida. Como é que tá a sua vida hoje? Você tinha imaginado que sua vida estaria desse jeito 10 anos depois e tal? Isso que a gente fez aqui, exatamente isso. Sabe o que aconteceu com 99% das pessoas lá? E é o que vai acontecer aqui também? Sabe essa vida que você sonhou? Sabe essa vida plena que você sonhou agora? Sabe? Pra 99% das pessoas que fazem esse negócio há mais de 10 anos. 99%. Então pra você também vai ser assim. Pra 99%, 10 anos depois. A vida delas, segundo elas mesmo, tá muito melhor do que elas imaginavam que estaria. Tá muito melhor do que elas sonharam que estaria. Qualquer momento aqui eu podia ter desistido de alguma coisa e eu não estaria aqui hoje. O Renê e o Rodinei estão bem abaixo de Felipe Luiz e Rafinha. Bem abaixo. Peraí, estamos falando do melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado. É que o Felipe Luiz tá jogando tanta bola. Não, mas é isso. Roda o que foi a atuação do Felipe Luiz sábado. Mas sabe que o Renê, que foi eleito o melhor do Campeonato ano passado, virou um reserva muito abaixo. É que eu quero dizer o seguinte, Rizek. Se você tira só o Felipe Luiz e põe o Renê, talvez isso não te dê um problema tão sério. Casualidades. Às vezes você pode perder 3, 4 jogadores de uma vez. De uma rodada pra outra. Agora que as rodadas vão se sobrepor, né? Quarta e domingo, Libertadores também no meio. Enfim. Acho que pro ano que vem, assim, já pensando, o Flamengo precisa contratar mais uns 3 jogadores que possam encorpar mais o elenco. O time titular de 1x11 é muito bom. Após o Vitória. Eu fiquei impressionado com esse cara esse sábado. É, jogou muito. Mas sabe por quê? Jogou demais. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente via muito poucos jogos no Atlético de Madrid. A gente via Marcelo, a gente via a Juventus com o Alexandre. Então a gente tinha uma visão. A gente não tinha e não sabia da capacidade do Felipe Luiz. Até porque ele jogava pouco na seleção. Esse é exatamente, eu acho, uma das maiores virtudes dele. É esse passe que ele dá nessa transição da saída de bola pro ataque. Ele encontra, de pé não, ele encontra sempre um companheiro desmarcado. A mesma coisa você pode encaixar com o Mari, né? O Mari. Mari. Ele, quando desarma, ele já desarma dando um passe pro companheiro, porque ali você ganha 2, 3 segundos e você já pega a defesa adversária. Essas duas virtudes desses dois jogadores estão sendo fundamental. E uma consciência, Maestro. O jogador, o Felipe Luiz, é muito inteligente, cara. Uma consciência, um posicionamento, um senso de colocação no campo. E tem um ponto importante dele, o Maestro pode comentar depois. É o seguinte, após a vitória contra o Santos, eu fui entrevistá-lo ali e fiquei batendo um papo com ele. E aí ele dizia o seguinte, Ah, muita gente, eu tô vendo muita gente impressionada com esse meu desempenho, jogando de forma mais ofensiva do que me via na seleção no Atlético de Madrid. Mas eu sou esse jogador. Não há surpresa. A questão é que no Atlético de Madrid, comandado pelo Simeone, o Simeone mandava eu ficar. Então eu não passava muito do meio campo, eu não avançava tanto. Não é por um estilo meu. Meu estilo é esse que vocês estão vendo agora no Flamengo. Mas é porque o Simeone pedia que eu jogasse um pouco mais plantado. E sobre o que o Eric comentou, ele falava também sobre isso. Para o ano que vem, ele falou assim, não adianta a gente pensar no 11 apenas, o 11 ideal. Eu acho que todos concordamos que o Flamengo hoje tem o melhor 11 do Brasil. O time titular é o melhor do país. Mas ele tem essa preocupação já com o planejamento para a próxima temporada, exatamente para a formação de um elenco. Para ter essas peças de reposição em casos de convocação de jogadores, de contusões e suspensões. O décimo segundo, o que deveria ser o décimo segundo, que chegou como a época, o mais caro da história do futebol brasileiro, é que não está rendendo, que é o Vitinho. O Vitinho é para ser um reserva de moito. Se você tem o Vitinho e o Diego inteiro, você tem mais dois caras que... Você já dá uma encorpada. Você já dá uma encorpada. Agora, uma outra questão que é importante, e isso quase nenhum torcedor vê, é o bastidor. O Felipe Luiz e o Rafinha fizeram isso aqui no vestiário. As pessoas que convivem no dia a dia do Flamengo estão muito impressionadas com o tipo de liderança. que esses dois jogadores estão exercendo dentro do grupo. Palavra, dia a dia, com os garotos, a questão de manter o pé no chão de todo mundo. O Flamengo, historicamente, é um clube de festa, festeiro. A coisa do Ninho e do Urubu já isolou um pouco mais. Mas o ambiente no Flamengo é muito festivo. O Júnior sabe melhor do que a gente. Pode falar sobre isso. Eu fui cobrir treino na Gávea, que tinha escola de samba, Roberto Carlos, Fagner, cantores e mulatas do Sargentelli na véspera de uma decisão. Normal. Então, assim, o Ninho e do Urubu hoje já deu uma destacada nisso. Mas, assim, o ambiente Flamengo é um ambiente muito de oba-oba. Eu acho até por isso que o Grêmio pegou um pouco isso, para dar uma alfinetada no Flamengo. Porque o Renato sabe. O Renato conviveu nisso. O Rafinha e o Felipe Luiz já me disseram que eles têm uma liderança interna. São dois capitães sem faixa hoje no Flamengo. Eu acho que esse é um time maduro. Esse time chegou, talvez, à ordem da maturidade. Porque você pega do Diego e toda a defesa, são jogadores rodados. São jogadores que já têm uma certa experiência. Então, sabem exatamente que qualquer tropeço nesse oba-oba, como sempre aconteceu, isso vai ser prejudicial. Os dois titulares mais jovens são o Gerson e o Gabigol, que tem estrada já no futebol pra caramba, né? Então, a gente pode concluir. Ó, Tarjeiro, já te dou uma manchete aí, Tarjeiro. O maior adversário do Flamengo é o Flamengo e no Vátio. Porque o Fluminense está brigando numa zona perigosíssima, que o erro é fatal. E perde os dois melhores jogadores do time, o Caim Henrique e o Alonso. Então, sabe, eu acho que realmente sexta-feira foi uma... Até falei, né, no Seleção, foi uma sexta-feira 13, sendo sexta-feira 20, para os times brasileiros. Assim, porque eu acho que, de fato, o equilíbrio do campeonato está alterado com essas convocações de sexta-feira. A questão mesmo do Grêmio com o Matheus Henrique... Com o Matheus e com o Everton. Com o Everton. É. Você tendo jogadores que ficaram de fora, que atuam na Europa, que poderiam tranquilamente, como o David Neres. E eu vi muita gente assim, tanto aqui no Sport TV, como nos outros canais, assim, companheiros nossos de profissão, dizendo assim, ah, mas os clubes, mas os clubes... Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até lembro que, no ano passado, Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense não deram unanimidade para o Rogério Caboclo ser presidente da CBF. Ou seja, em algum momento, os clubes até... Os clubes tentam, mostram posição, mas é difícil. No ano passado, o Colégio Eleitoral da CBF teve a regra mudada. Lembra? Deram mais peso para os votos da federação, incluíram os times da Série B, enfim. Então, o sistema hoje está muito complicado. O sistema hoje não favorece para que os clubes também se manifestem assim. Mas o único clube que peitou o sistema com convocações, e eu apoiei totalmente, foi o Atlético Paranaense. Quando ele perderia o Bruno Guimarães e o Renan Lodi, na época o Renan... Os dois melhores do time, para o torneio de jovem, sub-23. Toulon, Toulon. E como o torneio inteiro não era da Tafifa, o Atlético bateu o pé e disse que não ia liberar. E sofreu retaliação, porque a CBF não desconvocou o Renan Lodi e o Renan Lodi e eles não puderam usar. O Vasco teve que ir ao STJD, o Flamengo teve que ir ao STJD para ter o Renan Lodi. Mas o Atlético Paranaense foi o clube que peitou. Foi o clube que peitou. Foi o primeiro que peitou. O Santos peitou também, por questão do Caio Jorge, eu acho que há pouco tempo também. Não foi o Caio Jorge, o menino também? Foi. Os clubes tentam, mas o sistema não favorece também. O sistema não favorece. Então não adianta a gente pôr, nesse momento, só a Cuba. Ah, mas os clubes, os clubes. Não, eu consigo. O sistema não é bom, o sistema não é bom. E acho que o Tite e a CBF poderiam ter amenizado o problema. Sabendo que são clubes brasileiros, sabendo que o Flamengo e o Grêmio estão disputando uma Libertadores, representando o futebol brasileiro, o técnico do Boca não chamou o jogador do Boca e do River. Exato. Sabe o que é que parece? Quantas convocações ele fez, e cobrimos tantas, com jogadores majoritariamente europeus? E agora é uma convocação com um número grande de brasileiros no momento desse sinto do campeonato. Porque, por exemplo... Foi uma demonstração de poder, de preciosismo, assim, bobo, bobo, achei bobo, achei que era perfeitamente... E olha, não tem nada contra o Tite, me dou super bem com ele, aqui é uma crítica a essa convocação, não é o trabalho do Tite, não é o trabalho da seleção brasileira, não é nada disso, é uma crítica a esse momento. Acho que ele poderia ter refletido. Acho que faltou sensibilidade, exatamente. Sabe qual é o que parece? E não vai mudar nada na vida da seleção. E a seleção é mais importante que os clubes. Que o campeonato também acho. Que ela própria tutela, entendeu? Pelo contrário, acho que ela deveria tutelar exatamente os clubes que nesse momento estão brigando pra... Quanto tempo que não se ganham a Libertadores, né? E isso pode ter uma influência muito grande na... Pode ficar uma mancha pra CBF, uma mancha pra CBF, de que a data FIFA decide o campeonato. Se algum jogador se machucar num treino, num amistoso desses aí, Caçaniques contra Nigéria e Senegal em Singapura, se o time perder porque tinha quatro, o técnico fala, perdi porque tinha cinco desfalques, vai ficar uma mancha na CBF que a convocação dela pode ter definido o campeonato. Nem é o caso agora das seleções de base. Mas lá atrás, quando falamos do Tales Magno, o Vasco consegue eliminar. Não era a data FIFA. Se não é a data FIFA, o clube não é obrigado a liberar. Mas nem a Copa do Mundo é a data FIFA. Então por quê? Por quê? Por que a CBF faz a convocação, não desconvoca, afirma que não vai desconvocar o jogador, dando a entender que caberia uma punição no STJD, por isso que o jurídico do clube vai fazer a consulta, e aí no caso do Vasco, ele conseguiu uma eliminar naquela ocasião para a liberação do Tales Magno. Ele abriu o precedente, até para o Flamengo, depois que o Renier... Pois é, mas se não é a data FIFA, e o clube, portanto, não é a data FIFA, não tem a obrigação de liberar, por que convocar esse jogador? Não é só o Flamengo, vamos deixar claro. Claro que não. Porque o São Paulo perdeu o Daniel Alves, com quem ele gasta um milhão de reais e meio por mês, e o Antony, o lado direito do São Paulo... E o São Paulo brigando por, teoricamente, você almeja o título, ou vaga na Libertadores, é o campeonato que está desequilibrado. E até, por exemplo, times que vão enfrentar o Grêmio sem o Everton, sem o Matheus, vão ter uma vantagem, que outros não terão. Não sei se a Argentina vai convocar o Kahneman, de repente o técnico argentino vai convocar o Kahneman, não sei. Acho pouco provável. Sim, mas como ele não vai convocar ninguém de boa aqui em River, ele pode querer compensar. É possível. Não sei nem se não vai ser uma estratégia, vamos desfalcar o Grêmio, que pode ser um adversário. Agora, eu queria voltar a uma questão que a gente falava da ofensividade do Flamengo, e isso é um impacto no futebol brasileiro, porque a gente se habituou com a ideia de que pontos corridos são vencidos pelas melhores defesas, por os times que levam menos gols. A gente tem essa cultura, os últimos campeões foram assim, Corinthians e Palmeiras se alternando, apostando prioritariamente na defesa. O trabalho do Jesus e do Sampaoli e do Thiago Nunes, no Atlético de Pranense, causam um impacto no futebol brasileiro já. A gente teve a demissão do Filipão muito, muito motivado por o Palmeiras precisar jogar mais. O Palmeiras, na comparação com o Santos e o Flamengo, joga pouco. O Odair Helman está sendo criticado no Rio Grande do Sul porque entendem que o Inter podia dar mais, está sendo muito conservador. Como é que está a sua vida hoje? Você tinha imaginado que sua vida estaria desse jeito 10 anos depois e tal? Isso que a gente fez aqui, exatamente isso. Sabe o que aconteceu com 99% das pessoas lá? E é o que vai acontecer aqui também? Sabe essa vida que você sonhou? Sabe essa vida plena que você sonhou agora? Sabe? Para 99% das pessoas que fazem esse negócio há mais de 10 anos, 99%, então para você também vai ser assim. Para 99%, 10 anos depois, a vida delas, segundo elas mesmo, está muito melhor do que elas imaginavam que estaria. Está muito melhor do que elas sonharam que estaria. Qualquer momento aqui eu podia ter desistido de alguma coisa e eu não estaria aqui hoje. Obrigado. 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 Obrigado.